Aconteceu em Brasília, no edifício Parque Tecnológico, a mesa redonda Astana e Brasília, Smart City, Smart Nation. A atividade, que é fruto da parceria Embaixada do Cazaquistão e Governo do Distrito Federal, falou sobre a possibilidade de cooperação entre as duas capitais que têm em comum o fato de serem planejadas e idealizadas pelos presidentes de seus países. Duas cidades inteligentes, pensadas de maneira a atender seus habitantes de forma confortável e sustentável, agora denominadas como cidades irmãs. O embaixador Kairat Sazanov cumprimentou os participantes falando da importância da parceria e exibiu um vídeo que mostrou uma Astana integrada, harmoniosa, sustentável, atributos que contribuem para o título que ostenta como cidade da paz. O secretário, adjunto de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Chubasi, falou da importância desta primeira ação conjunta entre as duas capitais e de como a Astana tem e pode contribuir com Brasília. Olha, é muito importante a gente iniciar tratativas para que a gente possa ter, entre Brasília e Astana, um acordo de cooperação, uma carta de intenções de transferência de tecnologia, de uma melhor integração entre o que as duas cidades representam para o mundo. Astana, no Cazaquistão, Brasília, no Brasil. Duas cidades separadas continentalmente, uma com 54 anos e a outra apenas com 20 anos, mas as duas unidas pela modernidade e pela arquitetura. Astana e Brasília. Essa relação bilateral não vem só da diplomacia, mas também de ideias e parcerias. A TV Suprem, canal com foco em pautas positivas, mantém laços de comunhão com o Cazaquistão desde longa data. E fruto dessa irmandade, o presidente da instituição Ulisses Riedel participou em um dos maiores eventos espirituais realizados, o Fórum de Líderes Espirituais, que acontece a cada três anos. Este ano terá novamente a presença de Ulisses Riedel, que foi representado pelo jornalista Joabem Camargo no evento de hoje. E falou sobre os laços que unem a TV Suprem e União Planetária a essa capital de 17 milhões de habitantes. Nessa relação de Astana em Brasília, que é espetacularmente espiritual. Não são somente as semelhanças no âmbito da arquitetura, da sua história, mas também do ponto de vista espiritual, do papel que os seus governantes exercem para a paz mundial, para a valorização das questões espirituais. Por isso, nós nos sentimos muito honrados em participar deste evento hoje aqui. Centro de Cooperação Internacional. Com uma arquitetura inspiradora, Astana já recebeu muitos brasileiros. Luiz Recena Grassi, jornalista renomado, é um deles. Esteve presente durante a Mesa Redonda e teceu seus comentários sobre as duas cidades. São cidades nascidas de sonhos de pessoas e políticos e que se consolidaram com o apoio do povo, com a construção, com o progresso e muito também com a energia positiva das... não só das lideranças, mas as lideranças que conseguiram canalizar essas energias positivas dos dois povos e construir essas duas cidades. Não são simplesmente cidades, não são simplesmente monumentos de concreto, ou parques, ou espaços arquitetônicos. São ideias, são propostas, são posicionamentos que vêm não só da política necessária, do desenvolvimento, de tudo isso, mas que vêm de dentro, vêm do coração das pessoas, vêm da mente das pessoas, vêm da vontade de construir e de fazer deste um mundo melhor. Mesa Redonda